Olá pessoal, eu sou Inajari, psicóloga e neuropsicóloga, faço parte da equipe da Mancini Psiquiatria e Psicologia. Hoje eu vou responder a pergunta da Gislene Cruz. Ela nos questionou quais são as possíveis causas de uma criança com inquietação e brigas na escola. Gislene, essa tua pergunta é bastante interessante e também complexa, porque muitos fatores podem estar envolvidos e é importante a gente entender melhor o contexto em que esse comportamento acontece, se ele se expande também a outros ambientes e a outras relações, por exemplo, acontece em casa, acontece em outros ambientes sociais que a criança frequenta, com quais pessoas que esse comportamento geralmente acontece. Tudo isso são coisas importantes de observar para entender um pouco melhor a manifestação desse comportamento. Agora, quais são as possíveis causas, né? É preciso observar bem quais são as pessoas que essa criança convive, se de repente essa criança não está reproduzindo o comportamento de alguma figura que é importante para ela, que é significativa e que tenha um comportamento um pouco mais mais agressivo, né? E existem alguns diagnósticos, alguns transtornos em que a inquietação e a agressividade podem fazer parte do quadro, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, é um transtorno em que as crianças são mais inquietas, né? E podem sim manifestar em algum momento quadros de agressividade e brigas. Porém, é algo que acontece em todos os ambientes, né? Então, a criança constantemente, ela tem esse comportamento mais inquieto. Isso não aconteceria somente no ambiente escolar. E, claro, que isso pode se manifestar de formas diferentes em diferentes ambientes, né? Porém, é um comportamento constante. A criança que tem um quadro de déficit de atenção e hiperatividade, ela está inquieta constantemente, tá? Outro quadro que pode ter sintomas de irritabilidade e explosões de raiva é o transtorno depressivo em crianças. Então, crianças deprimidas, elas podem sim apresentar quadros de irritabilidade e brigas e, com isso, ficarem um pouco mais inquietas, tá? Então, é importante observar essa criança em outros ambientes para perceber como que ela se comporta, né? E observar se, de repente, em outros ambientes não aparece tanto essa irritabilidade, essa explosão de raiva, mas é uma criança que está mais deprimida, mais inquieta, né? Outra possibilidade também é um transtorno desafiador opositor. A criança pode ficar mais irritada e a criança tende a reagir com mais agressividade, né? E ela tende a desafiar figuras de autoridade. Então, isso é algo que é importante de se observar. Se é uma criança que desafia pais, professores, como que isso ocorre, né? Outra coisa que pode acontecer são episódios de bullying na escola. Então, essas crianças que, às vezes, sofrem bullying, elas reagem de uma forma mais mais irritada e mais agressiva. É uma maneira delas reagirem a esses episódios. Então, é importante entender melhor o contexto, entender se isso acontece de forma isolada e apenas no ambiente escolar ou isso acontece também em outros ambientes. Pode ser que ocorra com diferenças sutis, né? Ou isso é algo que acontece apenas no contexto escolar e como que ocorre, para quem que isso é dirigido, se é uma criança que briga mais com outras crianças ou é uma criança que reage com uma certa agressividade e oposição com professores, com os pais, com figuras de autoridade. Então, é importante analisar todo esse contexto, certo? Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.